Oi gente, meu nome é Márcio Meira, Bispo da Igreja Anglicana. Estou aqui para trazer motivação bíblica ao seu coração. Atos 2,42, os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E hoje eu quero falar sobre oração. Jesus, ele entendia a importância da oração e é por isso que ele caminhava na praia, como eu estou caminhando agora, para orar, para ter um tempo a sós com o Senhor. Bill Hyman escreveu um livro muito lindo, intitulado Ocupado Demais para Deixar de Orar. Precisamos entender a importância da oração na vida de um cristão. Jesus disse, se crês em teu coração, tudo aquilo que você orar, você receberá. É interessante porque a Spurgeon disse que muitas vezes nós deixamos o que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. Não deixe o corre-corre, não deixe as diversas atividades tomar o lugar de Deus e da importância da oração na sua vida. Pense nisso e persevere em oração.